o outro minuto aí o outro minuto para terminar o bicho é um retalho, o bicho é uma pá em seguida da outra olha o físico do homem também forte todo e eu sou assim, e quando morrer a noite e quando morrer a noite, vai só nascer como vai ser tão lindo, eu e você e 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 eu e você vai, mostra como é que vai e eu e você e eu e você e eu e eu e você e eu e eu e eu e eu e eu e eu e future eu e eu e você Tchau, tchau, tchau